Vamos lá pessoal, vamos iniciar aqui a Feira do Porco de Campina Grande, Paraíba É a Feira dos Suínos, né? Isso aqui está bem movimentada hoje Eu vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal Já se inscreva, deixa o like Hoje é dia 15 de março de 2023 pessoal Falamos aqui pessoal, sempre em nome da granja de suíno Azevém Lá na granja de suíno Azevém você encontra o suíno disponível todo o tempo É o suíno pronto para abato, ou seja, o suíno terminado Ou se você preferir eles também tem o suíno já abatido Você que tem seu mercadinho, seu açougue, você que tem seu abatedor Você que quer comprar para revender, é na granja de suíno Azevém Suíno disponível todo o tempo, hein? Falamos também no nome da Prisma Poço, né? Que é uma empresa de perfuração de poço, residindo em Camila Grande A TV Empresa do Estado Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Ela perfura até 150 metros de profundidade, pessoal Divida aí até em 10 vezes no cartão Então, se você está pensando em furar um poço aí Na sua propriedade, chacra, fazenda Enfim, é com a Prisma Poço, hein? E a gente vai dar início aqui, né? Vamos começar aqui a feira do poço Tem um porcão aqui, pessoal Tem um rapaz aqui que está com... Bom dia, meu patrão! Tudo bem, meu chefe? Esse é para vender? É para vender, hein? Capado Capadão aí, ó Dá uns 100 Uns 100 quilos É, 100 quilos Por aí, né? Tá vendendo aí de 100 quilos aí, pessoal? Pô, foi capado, ó Olha o tamanho dele, ó Isso é grande Aí o amigo que está pedindo quanto a ele? 1.700 1.700, né? 1.700 é a pedida aí, pessoal Porém, 100 quilos de carne aí É um gigante, mano Grandão aí, ó Obrigado, meu patrão Boa feira, tudo de bom, hum? Esse aqui não é seu, não? É, não É, não Também tem 12 grandão aqui, ó A água aqui Olha o tamanho O corpo também baixa aí, ó Esse é gigante também, ó Vamos ver Chegando aqui no seu Zé Lito Seu Zé Lito já está por aqui, ó Bom dia, seu Zé Lito Bom dia, meu padrão O senhor hoje está com Negócio diferenciado aqui, ó Rapaz, isso aqui dá pra Estou com as peças de milhares da feira hoje Dá pra andar a multadeza, velho Vai uma porca Rapaz, é gigante Esse carro é gigante Não é verdade E a mais pequena que eu vou botar pra cá é essa que é Essa aqui é Coisa boa aqui, ó Essa é a primeira também, Zé Lito Olha aí, pessoal Coisa boa Primeira, viu? Rapaz, três qualidades aqui Vamos nela, Zé Lito Tá por aí, não? Tá Tá por aí, né? Tá Já vê ele aí, pente aí Será que ele tem umas coisinhas boas hoje, como sempre? De luxo De luxo, né? Agora eu só não sei que ele já levou Ah, ele pra entrega, né? Eu sei que o carro tá ali depois de uma passadinha Tu vê ele por aí, tá bom? Então tá aí, ó É, duas grandes, três Porca Olha aí, daquelas Essas grandes tá fazendo quantos quilos? Tem ideia? Passa de 100, né? 150, por aí? É, passa de 150 É grande, pessoal Grande mesmo, mas é Primeira Olha, pra gente dar conta Uma porcada dessa Em média, né? A primeira é a 2,200 2,200 São Zé Lito, obrigado, hein? Mais uma vez Mais um dia no escritório, né? A gente que é E a gente sempre que agradecer a você A gente que agradece também, hein? Tudo mais, hein? Obrigado, Zé Lito, tudo de bom E o convite que vai na minha casa, eu tô feio Vou, eu vou, vou Pode deixar que a gente vai A gente vai lá Vou comer aquela carne assada, hein? Pode ir Eu agradeço, valeu mesmo Tá aí, pessoal A gente boa demais São Zé Lito, seu Rondel A gente boa demais Duas coisas boas aí, pessoal Primeira, hein? Primeira, primeira de luxo Olha, pô Vamos lotos Por aqui também, ó Gosto sempre de mostrar, pessoal Às vezes não Mesmo não tendo Pessoal aqui Pra gente perguntar o preço Mas sempre eu gosto De mostrar aqui Os animais Pra vocês verem Como é que tá a fira, né? A quantidade dos animais O movimento A quantidade de animais Aqui é onde fica a galera Que sempre fica Os animais aqui Segurando aqui Na corda aqui, ó É do outro rapaz É do outro rapaz? Bom enverdade aí, hein? Coisa boa aí Primeira de luxo Sabe quanto ele tá vendendo aqui ou não? Minha missa aí Missa aí, né? Vamos escolher, né? Vai escolher, né? Missão é a pedida aí Pra escolher, pessoal É qualidade, hein? Primeira de luxo Obrigado, padrão Seu mudinho tá por aqui hoje Olha, piloto Ainda tem, Sambudim? É Tem Tem Não moe hoje Não moe hoje Olha Tá fazendo com os quilos aí, Sambudim? 70 e 60 Sambudim Esse moto Não é pra entrega Isso aqui é mais pra entrega, né? Vai pra nós, olha aqui Vai pra nós aqui Qual lugar? E a média de quilos O quilo vive, Sambudim? O que é? 14, 14,50 14, 14,50, né? É, Sambudim nos poucos Vamos deixar o telefone do Sambudim ali É só ligar dentro da pouca aí, ó Deixa o telefone Olha o tamanho dessa aqui, ó Deixa o telefone ali, ó Olha o Sambudim, o de baixo É o de cima, que é o zap? O zap é o de cima É o de cima, né? Que é o 93, né? Via 5, 4, 1, 27 Olha o zap dele aí, pessoal Qualquer coisa Se eu falar com o seu munilho aos poucos Lá de Bulquerão, Cidade das Águas Exatamente Tudo bem lá, né, Sambudim? Tudo bom Tudo da pai, né? Obrigado, um Fica feito, tudo de bom Faz uma escura aqui, pessoal Tá boa aí, ó Fica aqui no chão Cai tá com o lote dele aqui Ainda tem ainda disponível ainda Ainda tem disponível por aqui Nossa, meu cara E aí, Cai? Beleza, Cai? Ô, Cai, ainda tá vendo ainda? Tá vendo ainda, né? Coisa boa aí, pessoal Foi a mito ontem, falou ontem 1.200, né? 1.150, 1.100 1.100 Tem até de 1.100 Até de 100 De 1.100 tem, né, cara? Aí, ó Agora é qualidade, pessoal Hoje tá meia fraca, vai? Deixa o telefone, porque 819-99-980-595 Na hora, meu amigo Obrigado, pai Três femininhas aí, ó Tá chegando, meu patrão? Tá chegando? Pra vender a conta dessas coisas boas aqui 1.200 Oi? 1.200 1.200 1.200 aí Três aí, pessoal Três femininhas aí, ó 1.200 aí Obrigado, meu patrão Temos um moto por aqui, ó Pessoal Agora, meu patrão Como é que tá? Primeirinha Essa porca tem preço Tem preço, essa? 1.000 conta 1.000 reais aí, ó Boa, boa toda Essa aqui não é não, né? Não, não É não, só ela mesmo, né? Tá aí, ó Valeu, obrigado Tudo bom, meu amigo Na hora Primeiro, meu amigo Tá mandado aí É a filha dos corpos Carlinho tá por aqui, ó Meu patrão Como é que tá? O nosso amigo Carlinho tá por aqui hoje Ó, cada boa também, ó Foda e bora Tá conversando ali Deixa ele conversar Vamos aqui Vamos aqui, Marcona Marcona e Gil Sacada boa também Marcona, agora é na balança Na balança Aí, ó Aqui é na balança O cara chegou, pesou Fogou, pesou Ô, Marcona, tem esse lotinho aqui ainda? Tem Aí, ó Expondível aqui Fazendo quantos quilos, Marcona? 80 quilos 80 quilos Fazendo 80 aqui Pra arrendir a quanto, Marcona? A 15 A 15 A 15 Chegou, pesou na balança Pesou aí Aí, ó Só paga Paga o que leva Paga o que leva Balançinho digital, né, Marcona? Digital aí Dinheirinho de luz Marcona, deixa o telefone aí 81, 79, 03, 26, 44 Fala lá com o Marcundo de Oroboa Marcundo de Oroboa Cadê o nosso amigo? Taciso 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 Caldinho É, a gente tá pro lado Taciso, mas tá no 0800 Ah, 0800, hein? A gente aí que nosso amigo vai Vai, a gente lá Primeirinho Dá um abraço pro nosso amigo Taciso É Valeu, Marcona Ele vem pra feira Eu vou falar com a muleca A gente tem lá Pra vir na feira aqui Vem conhecer ele Vem se embora Vem passar um dia aqui Valeu, Marcona Valeu, amigo Aí, pessoal Olha lá só o Marcona A gente chegou, comprou o pouco Progou dentro aí É, no peso É a feira do pouco aí, ó Tem Campina Grande Paraíba Olha lá, nossa Pocona grande aqui De Marcona Essa é só grande também Bom dia, meu filho Primeirinha Primeira, né? Como é que tá o Livedo? Tá, fã da bagaçada Tu da pai, né? Tudo da pai Rapaz, e hoje tem um lotinho de suína aí? Sim, dezenove Dezenove, esse branco também? Mas é de novo, rapaz Só o de lá, né? Olha Lotas em primeira aqui Diretamente de Oliveira De Oliveira Oliveira aí, ó Tem quanto aí, né? Tem dezenove Dezenove, né? Macho e fêmea Macho e fêmea misturada Os machinhos inteiros ainda? É, tem de inteiro De inteiro, o cara quiser capar Pra servar É Capo e se não quiser Vai É Aquele reprodutorzinho, né? É lá Primeirinha do bucho aí Dezenove aí Dezenove aí Descone Vamos pôr a engorda aí, pessoal Só jogar no bucho aí E arrochar a comida, né, Luiz? Já tá comendo tudo já Já tá comendo tudo aí já, ó Ô, Linha, pra render aqui A partir de quanto? Rapaz, a cento e oitenta A gente tem um choro aí Tem um choro aí, hein? Tem um choro Aí, a partir de cento e oitenta, pessoal E tem um choro aí Não é correto Sempre que o cara quiser comprar o lote todo, né? É, eu já se ajeita aí Já se ajeita já, pessoal Agora, bonzinho de verdade aí Você põe aquela Aquela engordazinha Primeira de luxo É aqui, ó Ô, Linha, aí Tu tem um telefone ou só na feira? Não tem pra mim, não Pode me dar 9395-1656 9395-1656 Na hora Obrigado, meu filho Valeu, meu filho Um abraço pro Oliveira, irmão Valeu Tamo junto na hora Então tá aí, pessoal O lotezinho dele primeiro aqui, ó Aqui já é do outro rapaz, né? Já é do outro rapaz O lotezinho também aqui Já estão tudo Não tá aqui, rapaz Coisa boa aqui Primeirinha de luxo também Aí, Neguinho, já tá por aqui também, ó Bom dia, Neguinho Bom dia, meu amigo Tudo bem? Tem ainda? Tem ainda? Tem Tem aí, ó Ainda tem aqui esse lote, né? Esse lotezinho, aquele ali E de lá, né? É Aqui tem quanto, né? Aqui tem 15, 15, 4 por aqui 15 aqui, né? Baixo e fêmea, né, Neguinho? Baixo e fêmea Baixo e fêmea aqui Ô, Neguinho, aqui varia muito o preço Ou como é que é? Aqui varia Aqui um pelo outro tem preço Sabe? Vê aí Aqui um pelo outro tem preço Até 140 140 A partir de 140 aí Nós, cara, quiserem levar o lote todo Tem uma conversa Aí o outro lote, né? É teu também? Esse aqui, né? Esse aqui, né? Esse aqui, né? Esse aqui, eu venho É 290 pelo outro Ó, é Olha, o java-porco Não ficou 3 e 2, trouxe? Não, eu trouxe não Trouxe não Mas ainda tem 2 ainda, é? Tem 2 ainda 2 fêmea, 2 fêmea, né? 2 fêmea, é Aí tem 2 java-porco ainda Com um neguinho, né? Passar, ele tá Só não vai passar, tá com Um lotezinho bom aqui de java-porco Olha, deixa aquele contato 91, 62, 75, 97 91, 62, 75, 97 Fala com o Neguinho do Bacurinho E aquelas capas de revista Tinha 6 ontem Já levou? Já foi Já foi Aquilo era especial, né? É, pro cliente já Selecionado Se quiser Se quiser Se quiser, foi comércio Se quiser, é mesmo Aí, a testidade é aprovada, né? Manda inscrever no canal aí, Neguinho Se quiser no canal, viu? Se tem coisa Quanto manda se inscrever O pessoal se inscreve E é? É Põe o canal dele aqui de Bacurinho, viu? Original Senta o seu sofazinho Pega seu celular e pá Compartilha, deu like E eu Se inscreva, né? Na hora Através desse canal Desse menino aqui Meu amei Já vendeu esses muitos Bacurinho, né? Hoje eu já vende muitos Bacurinho Já vendeu E através de Canadeiro Você tá em casa Só a Curinha na feira Assistindo E é o certo, né? Nem vem a feira Ele sabe de tudo É isso? Mas você tem esse privilégio também E compartilha, viu? É isso aí Ajuda o canal, viu? Valeu Tamo junto aqui, valeu Tanto aí, neguinho nos Bacurinho Passa, é com ele mesmo aí, ó Coisa boa É só chegar junto aí Temos Bacurinho Agora aqui é a primeira mesmo, ó Fiatrãzinha, ó Aí é filho da minha sport, meu patrão É mesmo, patrão? Olha, coisa boa Primeira de luxo é aí, ó A partir de quanto? A partir de R$290, aí R$290, aí tem Sua primeira de luxo Vai escolher aí Vai escolher mesmo? Vai escolher é mais caro um pouquinho Ah, vai escolher é mais caro aí, ó Mas sempre tem um choro Tem que ter um chorinho Tem que ter Aí, ó Primeira de luxo aí Valeu, filho Obrigado, viu Valeu Eita, pocada, ó Capa de revista Média 20 quilos Olha Cuida Aqui a maioria é 20 quilos 20 quilos 20 quilos Um, dois, três, quatro, 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 cinco, quatro, 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 quatro Obrigado.